Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês, vocês me pediram Vá ou quando você vai voltar a costurar? E hoje eu aproveitei para costurar um pouquinho e fazer, olha só, essa máscara linda, era uma máscara assim que é um modelo que eu gostei bastante, eu pesquisei vários modelos e gostei porque olha, ela deixa a gente assim super protegida, bem fechadinho e por falar em proteção, tem uma questão muito legal que eu pesquisei, eu estava conversando com a minha amiga do canal Letícia Artes e a gente estava conversando sobre máscara, sobre proteção e ela me indicou assim alguns vídeos para eu poder estudar, para eu poder me interar no assunto e esse vídeo inclusive é em parceria com a Letícia, ela também vai fazer uma máscara, eu vou ensinar a fazer essa máscara que a gente pode fazer com a máquina de costura, mas a Letícia ela vai fazer uma máscara que você não precisa ter máquina de costura para fazer, você mesma pode costurar a mão antes que você não tem máquina, então corre lá no canal da Letícia depois que você assistir esse vídeo, o link do canal dela eu vou deixar aqui embaixo, vou deixar aqui na tela também, corre lá para você ver a proposta de máscara que ela trouxe para a gente, tenho certeza que vocês vão gostar também. A Letícia ela sempre procura fazer fazer algo assim relacionado ao meio ambiente, o canal dela é todo voltado para o DIY, para a reciclagem, então assim é muito interessante e assim sou fã do canal dela. Tem um vídeo até de um físico cientista que ele estava falando que a melhor máscara para se utilizar nessa pandemia é a N95, essa máscara é um pouco cara e os químicos utilizam essas máscaras quando ele se expõe a gases tóxicos, quando ele se expõe no laboratório para pesquisar alguma coisa, então essa máscara acaba sendo super eficaz e ele deu assim várias dicas também de como fazer máscara e uma delas que assim foi super eficaz e que ele super recomendou é feita gente com filtro de papel melita né ele disse que a trama do filtro de papel melita com plástico ela é uma das máscaras mais eficazes e também tem estudo né tem muita gente que diz também que máscara não serve para nada então a gente acaba não entendendo é muita informação né uns dizem uma coisa outros dizem outra e a gente fica meio que perdida na dúvida use máscara então ele falou da máscara feita do papel melita com plástico que é super eficaz ele mostrou também a máscara caseira que a gente faz a trama do tecido ela é toda quadriculada assim assim sabe e ele falou né ele deu uma visão de quando a gente espirra que fica 20 minutos uma nuvem de partículas no ar que você acaba absorvendo você pensa que não mas que entra na trama dessas máscaras ou seja usar máscara de tecido também não é o mais razoável bom então eu pensei se a gente usar o um filtro de papel com a máscara de tecido pode ser que dê certo e aí até a letícia também a gente conversando muito sobre o assunto chegamos a essa conclusão então você pode usar essa máscara você pode cortar aqui o filtro de papel e colocar aqui por cima e tentar ajeitar a máscara com o filtro de papel filtro de papel custa quatro reais três às vezes dois reais você usou o filtro de papel joga fora ea máscara você vai higienizar então assim super tranquilo né é agora chega de blá 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 feita e as introduções né é assistam o vídeo da letícia que ela vai trazer mais informações para vocês e vão lá o passo a passo da nossa mais primeira coisa que a gente faz no tecido é passar a gente quando a gente vai costurar a gente sempre tem que deixar o tecido esticadinho passado é isso aqui é uma regra assim fundamental na hora que você for costurar bom isso aqui é uma tabinha de de passar ele é próprio mesmo para o pet work agora o próximo passo a gente vai dobrar nosso tecido esse tecido aqui ele é 100% algodão tá agora a gente vai pegar olha essa caneta a gente a gente vai pegar uma caneta que você pode riscar no tecido e ela sai é com o calor do ferro tá então não tem problema eu vou dar aqui vou alfinetar aqui na ponta só para o meu molde não correr mas se você já tem prática você já pode riscar aí direto mas eu só para o meu molde não correr e ficar bem certinho e agora ó é só riscar agora a gente vai tirar molde e agora sim a gente procura alfinetar todos os cantinhos porque a gente agora vai é cortar esse tecido duplo o próximo passo a gente vai unir olha essa parte aqui de cima então a gente vai a gente vai juntar pontinha com pontinha ó com baixo com bastante cuidado ó tá vendo pontinha com pontinha e a gente vai dar uma costura de cima embaixo até abertura prontinho ó fechamos tá bem fechadinho agora a gente vai fazer com todas essas partes aqui e todas essas partes abertas as três partes abertas então eu vou juntar essa aqui ó pontinho ó pontinha com pontinha e vou também dar um ajuste na máquina bom olha já fechei um lado agora vou fechar o outro e é e assim a gente vai fechando tá vendo o outro lado tem esse outro lado e a gente vai fechar também eu vou costurar já volto aqui para mostrar para vocês bom minha gente aqui a gente já começa a ver o formato da máscara olha só eu já preguei ó costurei aqui esses três lados tá e agora a gente vai fazer a mesma coisa com a outra parte é o mesmo processo costurar fechar todas as aberturas que a gente tem estamos aqui praticamente finalizando a nossa máscara então a gente vai colocar ó o avesso com avesso ó e a gente vai colocar tá vendo costura com costura é tem que ter essa atenção para a gente poder costurar certinho daí eu venho aqui ó e alfineto o alfineto para deixar a minha costura bem rentinha uma com a outra vou aqui embaixo e faço a mesma coisa com essas três costuras coloco todas juntinhas e vocês vão ver que elas vão vão casar assim com muita facilidade ó gente ajeita bem e pronto e agora a gente vem aqui alfineto de novo então uma extremidade a outra a gente já aprendeu agora fica mais fácil ó só vir aqui ó e alfinetando para para quando a gente passar a costura é não correr né agora você vai pegar sua máscara tá vendo olha a posição do nariz tá aqui em cima e a gente tem esses dois bicos aqui tá vendo aqui na ponta você vai medir 6 centímetros e aí a gente vai fazer um risco aqui a caneta a mesma coisa a gente vai fazer desse lado aqui e aqui também ó 6 centímetros e aqui a gente risca e pronto marquei agora a gente vai costurar então o que que a gente vai fazer primeiro a gente vai costurar dessa marquinha aqui onde está o meu dedo aqui até esse outro lado aqui então a gente vai vai passar uma costura e toda essa volta aqui de uma marquinha outra o creme nem dizer desinterço e pode não pegar o melhor e não esquece de dar um retrocesso tá nas duas duas pontinhas Olha já costurei sempre um retrocesso e agora a gente vai fechar aqui essa parte de cima também começando com retrocesso para a gente poder firmar bem a nossa costura e vamos começar a desvirar aqui ó a nossa a nossa máscara só vocês começarem a desvirar eu sempre falo gente é curta costurar você tem que ter um ferro a mão eu não costuro sem que eu não tenha um ferro assim ligado a mão ó a gente pode colocar já aqui e para dentro uma coisa que eu uso também muito é esse rachi para a gente poder abrir melhor tá vendo a nossa costura fica bem mais fácil quando é uma peça pequenininha assim até vai agora quando é uma peça grande esse rachi ajuda bastante agora eu venho olha sabe eu eu vinquei a minha prega assim com a unha mesmo e agora eu venho aqui ó gente vou passando tá vendo e aqui do outro lado fiz a mesma coisa e aí é bom a gente dá é essa passadinha porque faz toda a diferença agora chegou a hora da gente colocar o nosso elástico eu tô usando esse elástico aqui ó ele é bem confortável sabe ele ele é um um elástico que não é muito grosso então a gente vai colocar aqui ó numa extremidade a outra a gente vai encaixar aqui o nosso elástico e vai encaixar o outro elástico aqui e aí a gente vai passar uma costura a costura a gente essa em volta da máscara toda você vai fazer desse lado e do outro lado a mesma e pronto pessoal nossa máscara já está costurada foi o resultado final da nossa máscara uma coisa legal também é que o óculos ele pega bem aqui em cima então ele não deixa sair o vapor e não embaça o óculos quem usa óculos quem sabe disso fica com óculos todo embaçado então gente olha eu super recomendo façam ela é toda certinha façam agora para vender nesse momento aí de pandemia eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e é isso gente vamos usar com filtro de papel de repente você pode deixar até uma abertura aqui embaixo né e colocar o filtro de papel também para poder te ajudar aí na proteção eu espero muito que vocês tenham gostado gente um beijo compartilhe esse vídeo né com mais pessoas e até o próximo vídeo tchau tchau